E fala galera, tudo na tranquilidade? Não, 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 não tá nada na tranquilidade, velho. Sabe por que não tá nada na tranquilidade? Eu vou mostrar pra vocês. Eu estava tentando gravar o modo carreira, né? Eu fui fazer algumas atualizações no elenco e de repente aconteceu isso aí. Depois disso, voltei para o modo carreira pra fazer continuação da gravação, né? Mas, dá uma olhadinha. Ele deletou todos os meus modo carreira que eu tinha aqui. Eu tinha esse que eu tava gravando com o Southampton. Tinha mais um com o Liverpool. E tinha mais outro que eu nem lembro qual que era que fazia muito tempo. Ele deletou, simplesmente deletou. Ou seja, deletou. E qual é a mensagem pra vocês? Acabou o modo carreira. Eu não vou começar outro modo carreira agora porque logo daqui 45 minutos o FIFA 16 tá aí e se a gente começar não vai dar tempo de fazer nada, basicamente. Então a gente continua com as séries que a gente tinha aqui, com alguns vídeos aleatórios também e quando lançar o FIFA 16 a gente já emenda o modo carreira já na lata. Beleza? Eu peço desculpas realmente pra quem estava acompanhando, pra quem estava dando dica e vendo os jogos, mas infelizmente... EA Sports, cheneguem, velho. Thank you. Não tem o que fazer. Galera, novamente eu peço desculpas pra vocês, mas eu estou indo até o próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau.